Fala galerinha, quem fala com vocês é o Juba Nerd e galera é o seguinte, hoje nós tivemos uma presença ilustre no nosso canal, o Alan galera, do canal Nubons, a gente conversou hoje a tarde aí, jogamos junto aí um tempão, ficamos aqui no desafio, desafio não, na parte do Argos, tentando passar, se entrosando, não conseguimos passar, mas fizemos uma amizade legal com ele, jogamos mais de uma hora com ele, e vou estar trazendo na entrega aí, essa primeira parte aqui, a gente jogando junto com Alan, no canal Nubons, quero mandar um abraço especial para todo o pessoal lá do canal Nubons, pessoal super humilde, super gente boa, e amanhã vou estar trazendo na sequência a terceira parte nossa, a gente conversando, batendo um papo, beleza, a gente precisa ter três caveiras para dar dano no boss, entendeu, não é a certeza que a voz do Alan saiu, porque eu não sei se ele estava com a voz habilitada na hora, mas foi bem legal galerinha, quem puder deixar o like aí, ajuda bastante, quem não for inscrito se inscreva aqui nesse canal aqui galera, todo mundo bem vindo, beleza, no boss o Juba Nerd na cara galera, o Juba Nerd eu espero por aqui, beijo no coração, fui! dois arcos e um vácuo, a gente vai então atrás de fazer dois arcos e um vácuo, os outros três, pegam as outras três caveiras e levam principalmente para o totem onde vai ser dado dano, entendeu, então se for acontecer no solar ali, eles levam, tem que encher ali os três totens do solar, enche mais o que está faltando do totem do lado ali, de forma que a gente carrega seis caveiras, aí as pessoas que são responsáveis por abrir o escudo vão pegar as caveiras que elas fizeram ali, vão abrir o escudo e elas mesmas elas podem pegar as outras caveiras que estão carregadas e atirar também nele, entendeu, ou os outros três que carregaram as caveiras para dar dano, pegam essas caveiras e dão dano no boss e aí é descarregar a bazuca e descarregar a bazuca nele e o coração gelado, aí a gente fez primeiro os braços, então a gente foi ali no patamar mais baixo ali e a gente foi três para cada braço, depois a gente subiu, na segunda a gente subiu para as costas e na última para a cabeça, a ordem tanto faz, né, e se vai ser três ou se vai ser seis em cada parte primeiro, isso é uma coisa a combinar, o que eu acho mais importante, porque não adianta você acertar todo esse esquema, abrir e quebrar essas partes do boss se você não conseguir dar dano nele no final, você tem quatro chances, então a parte que eu acho mais importante é, seja qual for a organização, ter três caveiras para dar dano, além das três caveiras que abrem o escudo, entendeu? Como é que você fez, Cyber? Desculpa. Então, não, a minha não tem muito segredo, a gente separou três para limpeza e três para cuidar só especificamente das caveiras, e os três da limpeza faz o que? Vamos dizer que o dano começa lá no fogo, se o dano já aparece lá no fogo, eles nem perdem tempo aqui, esquece de caveira, esquece de tudo, se mandam lá para o fogo, fecha as entradas e sai no pau com todos os bichos, enfrenta todo tipo de bicho que tiver, e não deixa nenhum tipo de bicho entrar para os caras que estiverem chegando com as caveiras com tudo, e digamos que ali do outro lado, o dano seja um vácuo e um fogo, um de cada, digamos que seja um de cada, quer dizer que ali no fogo vai sobrar dois buraquinhos para pôr caveira, ao invés de colocar essa caveira, por exemplo, para energizar, ou aqui no vácuo, que não vai ter serventia, por duas aqui, só precisa de uma, e a mesma coisa serve no arco, carrega essas caveiras lá para o fogo, para completar o triângulo no fogo, porque daí só tira o triângulo energizado para dar dano para tirar os escudos, e tem duas caveiras energizadas para dar dano extra no boss, entendeu? A gente tem que dar um jeito de qualquer maneira de usar as três caveiras que vão sobrar para dar dano nele, esse é o dano para matar, tem que ser assim, não sei como a gente pode fazer assim, a gente pode fazer de vários jeitos, mas as caveiras tem que ser usadas, e por exemplo assim, eu não preciso ficar aqui, eu estou aqui, por exemplo, no vácuo, se lá do lado que vai dar dano não tem que usar o vácuo, eu nem tenho que ficar aqui, entendeu? Eu nem tenho que pegar caveira, nada, eu já me mando lá para defender, já entro na posição de defesa, e o trio da caveira se manda impor no lugar, impor no outro, tal, 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 e acabou ficando certo, porque aí a gente tentou quatro vezes, as quatro quase deu, na última deu, mas do jeito que você quer tentar eu toco. Esse trio então fica encarregado de fazer as seis caveiras, certo? É, o trio, então é, o trio, por exemplo, o trio primário, que são vocês, que são responsáveis por tirar o escudo, certo? E a gente é responsável por chegar com essas caveiras extra, mas porém é o seguinte, a nossa função, e uma coisa que tem que ter, é antes do dano, não pode ter um bicho, nem arpia voando, e nem dos lábios, tem que fazer uma limpeza geral, porque a limpeza dura cinco segundos, mais ou menos, os bichos não param de vir, eles são infinitos, eles não param, então tem que dar uma limpada geral, agora vai, 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 pum, e vai pro pau, tem que ser mais ou menos assim. Sabe a primeira vez que a gente fez, e a segunda, a gente tá falando desse jeito, de três pessoas pegarem, sabe daí tu tava defendendo, daí tu não, não, tudo bem, tudo bem, mas assim ó, então tipo, é, essas três, tem três que só vão limpar o local do dano, é isso? E os outros três vão fazer as seis caveiras, as caveiras pra abrir e as caveiras pra dar dano, é isso? Agora, minha única dúvida, por exemplo, eu só fiquei na parte da limpeza, então não sei como os caras comandaram a parte das relíquias, mas ao que me parece, eles esperam aparecer onde vai ser o dano pra fazer o transporte, tirando uma relíquia, mas vamos fazer um teste, porque essa gente não adianta, vamos começar, vou tirar uma pra ver se aparece o dano. Na verdade, os três, os três podem pegar essa primeira caveira, ó, vai ser aqui no ar, no vácuo. Aí ó, com uma caveira já dá pra ver, entendeu? Aí aqui, por exemplo, ó, vamos ver, um arco, um fogo e um vácuo, quer dizer o quê? Que vai sobrar as três caveiras de boa, porque se tá desse lado aqui, dá pra pôr no arco, põe duas caveiras no arco sobrando, pega uma daqui, outra de outra, entendeu? Vamos pôr aqui pra carregar, é isso o lance, vamos treinar, já falei demais já. Agora é com vocês, vocês farem isso, minha boca até secou. Deixa eu... Já que eu, eu que fico pegando, geralmente que pego as caveiras, vai ser assim, ó. Vai ter três, é lá no vácuo, são um de cada. Daí vai ser um de cada, os caras vão ser separados. Não, não, foda-se, não, não sou bom de explicar. Não, é assim, ó, não, mas é assim, ó, é assim, ó, é assim, deixa eu te explicar rapidinho. Vão ter três pessoas que vão pegar as caveiras, tá? Então vai ser, por exemplo, o Strider, eu e o Alan, vamos pôr. Nós três, nós três vamos, a gente vai se separar, por exemplo, eu sou vácuo, o Alan é arco e o Strider é fogo, por exemplo, tá? Então nós três pegamos essa primeira caveira e vamos os três, cada um pro seu tótem. Sem ter que positar caveira, tá, Cyber? A gente vai cada um pro seu tótem pra gente descobrir aonde que vai começar, porque não adianta o cara que tá lá no outro tótem falar, ó, tô vendo um arco, que o cara tá vendo de frase, entendeu? Tem que ser o cara... É, achei melhor ainda, exatamente. Tá. Certo. Sim, sim. Tá, mas então... Mas então, é, são várias formas de organizar, então, por exemplo, quem pode cantar o negócio é o cara que tá na limpeza, então... Precisa... Sim, ele é obrigatório, ele é obrigatório. Precisa ter... Precisa estar cada um da limpeza em um tótem diferente pra ver primeiro aonde começa. É doido. Aí tá, é no arco. Não, 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 é que... É, mas é que acontece, você tem... Você vai ter três caveiras sobrando pra dar dano nele, certo? Então vamos supor que aqui só precisasse de um de vácuo aqui, ó, e é no vácuo que vai dar dano. Você coloca as outras duas sobrando aqui no vácuo, porque fica mais fácil de pegar, entendeu? Sim. É só, é só essa a utilidade. E aí, a... Certo, mas assim, ó, só pra não virar uma confusão, porque começa a ter... Começa a ter duas, três pessoas falando ao mesmo tempo, entendeu? Então assim, a gente tem que decidir quem é que fala que é o cara que tá no tótem. É ele que vai falar. É aqui no vácuo e vai falar quais são as três. Porque o cara que tá lá no outro... Lá no tótem do sol, viu... Viu a bolinha do canto e fala a bolinha, entendeu? Então, tipo, ele não tem que falar nada. É só o cara do tótem. Então a gente pode fazer assim, ó, deixar... Deixar cada um da limpeza em um tótem, e os outros três, cada um, preparados pra pegar a sua caveira. A gente pega sempre a caveira do lado esquerdo, né? É isso? Pode ser? A gente sempre pega a caveira do lado esquerdo. Então o vácuo pega a caveira que tá entre o vácuo e o sol. O sol entre o sol e o arco, o arco entre o arco e o vácuo. E aí vai... Os que abrem a... A gente pega... A gente pega sempre as caveiras da esquerda, lá. Então assim, ó... Se eu tô aqui no vácuo... As nossas caveiras... A minha caveira são essas que nascem aqui na esquerda, ó. Entre o vácuo e o sol, entendeu? Porque senão o cara do sol não pode pular aqui pra pegar essa caveira. Só eu posso pegar ela. Entendeu? Senão um vai pegar a caveira do outro e não vai dar certo. Então a gente sempre pega a caveira que tá à nossa esquerda. Então vamos dividir... Quem são os três da limpeza? Vamos começar, então. Cyber. Quem são os três da limpeza? Então o Shadow vai ficar no sol limpando. Quem fica no vácuo limpando? Cyber, fica no vácuo. Cyber no vácuo limpando. Eu posso ficar no arco limpando. O Strider já tava manjando de pegar as caveiras. E o Aulen? Sim, sim. Mais ágil. Mais ágil. O Strider vai pegar as caveiras pro arco aqui. Ele vai fazer dupla comigo. O Aulen vai fazer com o Cyber ali no vácuo. E a gente precisa de mais um ali no Shadow. O Dudu foi convidado? O Dudu foi convidado? Eu tô aqui. O Alan? Tá, vocês convidaram alguém ou não? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro aquecimento. Vamos aquecendo pra gente ir entrosando. Não, pera aí. Mas tem que montar o esquadrão, Cyber. O esquadrão não tá pronto. Pera aí. Ah, não montaram ainda? Não, mas chama ele. Tá, então chama lá, Dudu. Depois você vem. A gente já tava tudo organizado. Não, tem que eu convidar e o cara entrar. Senão não adianta a gente ficar combinando as coisas assim. Faltando um, entendeu? Sim. Mesmo assim, a gente chama o guardião, o guardião que tá lá, né? Sim, sim, sim. Eu só não entendi porque ele saiu, cara. Não se sabe. Tá, ó, tá. Vamos ver com ele primeiro, então. Se ele não vier, a gente chama o... Vamos avisar uma coisa primeiro. Aqui no arco vai ser eu que vou pegar as caveiras. Aí no arco vai ser quem? O vácuo é o Alan. O Alan, não, não. O Alan pegando as caveiras e o Cyber limpando. É. Aqui no arco é você pegando as caveiras e eu limpando. E lá no fogo é o Shadow limpando. E quem entrar vai pegar as caveiras do fogo. É. Não, não. Não, você pode, mas é que a gente quer pegar todas as caveiras pra dar dano nele, entendeu? Ó, mas... Não. Não. Se tiver sobrando, você pode deixar. Só que se você deixa uma caveira sobrando, é dano a menos no boss. Entendeu? Por isso que é bom você ter as três caveiras prontas. Isso, exato. Três caveiras de estranca, o escudo e as outras três dá dano. Entendeu? Isso. Então, a gente precisa... A gente vai usar três caveiras pra abrir o escudo dele. Que é essa dos símbolos que aparecem um em cima e um de cada lado. E as outras três caveiras a gente vai botar nas piras também. Nas piras que estiverem sobrando. Pra carregar e usar pra dar dano na cabeça dele, entendeu? Assim que abrir... Então, é importante, assim, ó. Que estejam todas prontas. Na hora de abrir o escudo também, entendeu? Porque daí, a hora que os três abrirem o escudo, os outros três... Os outros três já pegam as caveiras do dano pra dar nele. Entendeu? Isso. Já na cabeça dele, não, é a primeira coisa. Ah, é. Tô certo. Mas, tipo... Não, aqui é difícil mesmo, cara. É. A gente ficou dois dias inteiros jogando de manhã até meia-noite. E não conseguimos. É, e assim... Tipo, dar dano monstro, dando bicho. Chegamos até a metade da vida, só. Vamos por tudo. Sim, ela aparece perto. Primeiro aparece em três, né? Uma pra cada um. Depois que a pessoa pega, dá alguns segundos, aparece a outra. Então, é isso que eu te falo agora. Ele pode... Oi. Quem? É amigo do Alan, né? O Alan que tá convidando. Ah, tá. Então... O Shadow. É, não é? Eu acho que não. O Tuca é meu amigo também. Eu tenho ele como amigo. Eu acho que não é amigo de vocês. Quer pintar o Guardian? Sai, vai embora. Vou chamar, vou chamar. Já tô chamando aqui. Beleza, tudo mesmo. Tem o Guardian e tem o Matheus Francisco também. Não, ele tá com dois. Viu, Shadow? Porque assim, ó. Vamos supor que o dano vai ser aqui no arco. E deu um... 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 Um elemento de cada pra abrir o estudo, tá? Então, por exemplo, o cara que vai tá com você, ele vai botar uma caveirinha aí no fogo. O... O... O Alan que tá pegando as caveirinhas no vácuo vai botar uma caveirinha no vácuo. O Strider que tá botando as caveirinhas no... Sobraram, entendeu? E aí, o que que acontece? Aí, quem que vai levar... Quem vai levar a caveira pro fogo aí é o vácuo, entendeu? Que ficou de fora. Isso. Ou no arco. Isso. Pode ser. É. É. Mas isso, isso é... Isso. É, mas o que acontece? Enquanto a gente tá limpando aí, elas tão carregando. E aí, os três, os três, quando estiverem prontos pra... O vácuo ali, pra abrir o estudo, eles já pegam as caveiras, vão aí pro sol, onde vai ser o dano. Isso, daí a gente fica só no lugar de dano, a galera só fica limpando no lugar de dano, só. Mas acontece que já tentaram, o tempo não bate. Já tentaram fazer isso, vou tentar fazer, porque daí seria duas rodadas de dano, não tem como. Quando você taca a coisa na mão, ela cai. Mas vamos lá, galera, vamos lá, tá na hora, já bateram um papo já. Vamos lá, tão pronto? Não, não, tá faltando um, é verdade, pode chamar aí, Nilce, se tiver. Conseguiu o Strider, alguém? Não, não vai vir. Tá, é o Marcelinho, ele sabe, eu conheço ele. É, a família vai pegar as caveiras. Mas, ô, ô, mas é tipo, o papo vai ser... Tem que chamar ele pra pari, né, vou chamar, pera um pouquinho. Ah, ela tá pública. Ele joga bem. Mas vai ser, vai ser, tipo assim, ó, vai ser, tipo assim, vai ser lá no vácuo, vai ser três. Vai ser aqui no arco. Sugeri ele aí. Um de cada. Esses aí que estão limpando, vão trazer a caveirinha e vão colocar aqui. Ele vai... E os outros três, eles, que vão pegar as caveirinhas e colocam em cada parte ali. A gente não decidiu ainda, ela tá muito confusa, tá, porra. O que não pode esquecer é sempre o lado que vai dar dano, porque tem três caveiras cheias, pá. Se não for usar pra descer o pau no bicho. E não fica todo mundo junto, fica espalhado pra dar dano. Por causa da sentinela. Vamos morrer, porque o Marcelinho ali nasceu morto aqui. Beleza. O Cyber, a party tá aberto, é só convidar ele. Ele entrou, ele entrou. E aí, Marcelinho? Não, galera, eu posso fazer com o meu outro personagem. Ah, o Argus que vocês estão fazendo? É o Argus. Achei que era o Carlos. Não, o Carlos já foi. Fala com nós aí, sabe fazer, né? Putz, cara, eu nunca fiz, mano. Achei que era o Carlos, aí eu entrei aqui, pô. Se vocês quiserem, chamar outro aí, ó. Eu nunca fiz. Ah, beleza, então. Ah, então beleza, qual que é a arma? Qual que é a arma que precisa aqui? Cara, é uma arma de um parão de bom, primária, coração gelado e uma bazuca. Ah, coração gelado e bazuca? É. Porra, eu já tô com tudo, cara. Então, o Cassio aí vai te dar uma explicação. Qual que é a subclasse? Calma aí, qual que é a subclasse? Você tá do que mesmo? Cara, eu tô de predado. Eu tô de caçador. Caçador? Um pistoleiro. É. Qual que é o motor? Já tá aqui, já tô. Vamos mexer. Bom, essa é linda, mas você viu algum vídeo, alguma coisa assim? Como faz, tal, tal, tal. Ah, para, vem um pouco do vídeo. Eu sei. Cadê o Shadow? Ah, tá. Ah, tá. Tô. Ah, tá. É, isso daí mesmo, porque não adianta falando durante o jogo, vai decorando mais. Eu aprendo melhor jogando. Eu aprendo melhor jogando do que com explicação. Vamos lá. É, isso daí, ó. Vamos lá. 3, 2, 1, pegou. Aí pega aqui o crânio. Beleza. O Neil pega o outro lá. Isso, vai lá, Neil. Olha lá, Neil, ó. Lá é seu. Isso, isso. Pode pegar. Eu cubro você aqui. O Shadow, é esse? Ô, Cyber, daí tu vai lá, hein. Coloca pra caveira aí. Beleza, não temperou ainda. Na hora que temperar eu vou. O Donny, aonde? No fogo. Beleza, minha caveira temperou. Neil, pode abandonar aí. Não, espera tua caveira temperar e traz ela. O fogo. Minotauro. Já cheguei. 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 É que, ó, ó, ó... Alguém largou uma caveira aqui, ó. Alguém largou uma caveira aqui, ó. Alguém largou uma caveira aqui, ó. Espera aí. Cadê a caveira? Pegou? Tem que ficar esperto nisso. Eu souber a caveira pra dar o super, o outro pegou. Isso daí é show de bola. Vamos limpar, vamos limpar. Esquece de tirar. Limpeza total agora. Espera aí. Tá tudo certo, galera. Pegou tudo. Tem mais um, tem mais um aqui. Tem mais um, tem mais um. Essa caveira que tava no chão. Beleza, pegou outra joia, pegou outra joia. Só não solta ela. Tem muito bicho subindo aqui, galera. Cuidado. Vamos limpar, tem muito bicho. Dois lados. Strider. Eu vou na de cima, eu vou na de cima. Cuidado, Zarpia, galera. Cuidado, Zarpia. Um, dois, três, e já. Não foi. Viu atrás, não, por favor. Vamos começar de novo que aconteceu um erro aqui, ó. Tinha uma caveira perdida aqui no chão. Não foi. Caveira perdida é o seguinte. Se você tem um tempinho pra você deixar ela, dar teu super, eu peguei ela de novo. Só que eu dei o meu super, quando eu voltei, já tinham pego. Todo mundo pode soltar a sua caveira. Um pouco, mas não muito. Tá, então vamos começar de novo. Como eram dois vacos e um arco, o cara do sol, que é o... o Marcelinho, ele tinha que levar a caveira do sol lá pro vaco, certo? Não, não. Não é isso. Oh, era dois vacos e um de sol. O Marcelinho tá fazendo certo. Ele tem que colocar a caveira dele no sol. E eu tenho que colocar a caveira de arco no de vaco. Tá. Isso. Não, 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 não. Ó, não. É que isso aí tá errado. Daí, tipo, é o Cyber tem que colocar a caveira dele pro... Nós temos três pessoas pra fazer as caveiras ficar abrindo escudo, entendeu, Alan? Então, se tinha dois vacos e um sol, o arco que não vai abrir o escudo, que ficou sobrando, ele coloca a segunda de vaco pra você, entendeu? Porque depois ele vai pegar essa de vaco junto com você pra abrir o escudo. E aí ele vai falar, olha, eu pego o da esquerda, você pega o de cima, por exemplo. Você tem que combinar pra não abrir o mesmo. Agora foi o seguinte, o que não podia fazer foi que eu soltei a minha pedra e acho que um de vocês aí desse lado aí pegaram. É, fui eu. É, então, deixa a minha pedra lá pra eu poder pegar. Porque eu vou lá no meu lugar e ela não tava lá. Vamos lá, galera. Três. Pode entrar aí, depois. Calma aí, calma aí. Oi, oi. Ah, você é bom, é verdade. Já apareceu? Ah, tá. Ô, chefe, eu vou lá e pego o outro. Deu em solar e um vácuo. Tá, eu vou... Ô, Shadow, você não pega a caveira, é só eles. Eu vou... Eu vou pôr um aqui no... Não, Shadow, vou pegar outro. Você tem que limpar aí. Pus outro aqui no fogo, aqui, ó. Pus três no fogo aqui pra dar um dano a mais. O Neil vai trazer a outra lá de vácuo. Vamos limpando. Começou a limpeza, hein, galera. Limpar legal. Cuidado, eu coloquei a caveira ali no... Vamos lá, zero pia, zero pia, fogo na zero pia. Beleza. Ah, eu não acredito que eu caí, cara. Ai, filho da puta. Ai, filho da puta. Eu não acredito que 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 eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me chama o papari. Me chama o papari. Me chama o papari, galera. Me chama o papari. 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 papari. Me chama o 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 papari. Legenda Adriana Zanotto